Você é muito exigente com seus altos padrões. Ser uma traidora em série é apenas um pequeno defeito. Uma beleza deslumbrante, intimidante até para o maior dos homens. Pais influentes e dispostos a subornar tudo. Você conseguiria se impor? Ou você acreditaria que os sinais sutis são tudo coisa da sua cabeça? Mal posso acreditar que estou nessa situação. Não tenho certeza por onde começar. Minha noiva e eu estamos juntos há 5 anos. Estou na casa dos 40, e ela nos 30 e poucos. Vamos chamá-la de Madison. Estamos programados para nos casar neste verão. Nosso amor permanece tão forte quanto nos primeiros meses de nosso relacionamento. Nos conhecemos inicialmente no trabalho, onde éramos colegas de diferentes departamentos. Uma amizade sólida e respeitosa que eventualmente se transformou em algo mais. Ao longo do nosso tempo juntos, fomos genuinamente felizes. Nossa vida íntima é satisfatória. Não temos preocupações financeiras e compartilhamos confiança, respeito, comunicação aberta e interesses comuns. Nos divertimos juntos, e não há desconfiança ou insegurança quando perseguimos nossos interesses individuais. Uma coisa que devo confessar é que, quando nos conhecemos no trabalho, ela estava noiva de outra pessoa. Embora eu nunca tenha participado de qualquer comportamento infiel, não sou esse tipo de pessoa, tenho que admitir que houve momentos em que senti que ela flertava comigo de maneira inadequada. Avançando para setembro passado. Organizamos um pequeno jantar para outros três casais em um sábado à noite. Minha noiva, que gosta de organizar tais eventos, insistiu em designar lugares à mesa para todos. Ela sentou entre uma de suas amigas íntimas e o marido da amiga, a quem chamarei de Bob. Durante a refeição, enquanto eu me movia entre a cozinha e a sala de jantar, enquanto todos conversavam animadamente e aproveitavam algumas bebidas, flagrei o que parecia uma cena estranha quando olhei para trás para minha noiva e Bob. Parecia que estavam de mãos dadas sob a mesa. Eu olhei para longe, esfreguei os olhos, e quando olhei novamente, eles não estavam mais fazendo aquilo. Mas foi um daqueles momentos em que é como descobrir um arrombamento em sua casa. Você volta para casa e seus olhos registram o caos, mas seu cérebro leva um momento, ou até minutos, para processar tudo. Na verdade, parte do seu cérebro tenta convencê-lo de que isso não é o que parece, ou você quem fez isso, mas esqueceu que deixou o lugar assim. Foi um sentimento semelhante. Consequentemente, comecei a ficar mais atento a ela e me senti menos seguro em nosso relacionamento. Avançando para novembro, comecei a notar algo preocupante. Algumas noites, quando ambos estávamos exaustos, gostávamos de relaxar na frente da TV, cada um com nossos laptops ou telefones. Madison é ativa no Facebook com muitos amigos, então ela passa muito tempo lá durante nossas sessões de relaxamento. No entanto, a partir de novembro e até o presente, notei que ela se posicionava sutilmente o suficiente para que eu não pudesse ver sua tela. Foi uma mudança sutil, mas acho que não estava imaginando, já que costumávamos conseguir ver as telas um do outro ao sentar no sofá juntos antes disso. Considerei convidar Bob e sua esposa para nossas férias planejadas em janeiro. No entanto, não gosto de Bob, e um sentimento persistente de desconforto me fez hesitar. Mas como não pude fornecer razões sólidas para excluí-los, minha noiva ficou frustrada comigo. De qualquer forma, devido às circunstâncias, acabamos tendo que cancelar as férias. Depois de ler muitos tópicos aqui, percebo que sou sortudo de alguma forma porque não somos casados, não temos filhos, e eu não tenho evidências concretas de algo acontecendo. No entanto, minha intuição está em alerta máximo, embora ainda não crítico. Estou começando a sentir vergonha de como essa obsessão emergente está afetando minha vida. Aqui é onde preciso de orientação. Devo considerar tomar medidas para essencialmente espioná-la? Isso poderia envolver contratar um detetive particular, usar um gravador de voz ativado por voz em seu carro, ou que vejo como uma violação importante de limites, tentar acessar seus vários dispositivos. Vou concluir isso como comecei. Não consigo acreditar que estou nesta situação. A atualização 1 Antes de esclarecer mais, é essencial mencionar que me registrei aqui há cerca de um mês. Escrevi meu post inicial algum tempo antes, pois parecia bom colocar meus pensamentos para fora na época. No entanto, ocorreu uma mudança significativa entre então e agora, especialmente em nossa vida íntima. A frequência da nossa proximidade diminuiu sutilmente, o que não é intrinsecamente problemático, já que os relacionamentos têm seus altos e baixos. O que chamou a atenção foi um incidente cerca de uma semana atrás que me levou a voltar aqui e reunir coragem para apostar depois de termos tido intimidade. De repente, percebi que minha noiva abordou nossa vida íntima de maneira diferente do habitual, não apenas nessa ocasião, mas talvez nas duas ou três vezes anteriores. Então, sem muita reflexão prévia, eu disse a Madison, Madison, ei, escute, há algo diferente na maneira como você tem se aproximado de mim. O que me pareceu estranho foi que... 1. Ela parecia surpresa. 2. Ela negou inicialmente, mas então, isso aconteceu. No dia seguinte, ela disse, não acho que você está imaginando coisas. Além do mais, está tudo bem mudar as coisas nesse departamento de vez em quando, não acha? O frustrante é que se eu não tivesse percebido o possível incidente de mãos dadas, provavelmente não teria ficado incomodado ou suspeito por pistas, respostas e perguntas subsequentes. Prefiro reunir evidências em vez de confrontar o problema. A confrontação sem provas sólidas não é meu estilo. Não é que eu não confie totalmente nela, mas minha intuição está me dizendo para ficar muito preocupado e alerta. Minha intuição raramente está errada. Onde devo posicionar o gravador ativado por voz? Estou em conflito quanto ao custo a curto prazo de contratar um detetive particular em comparação com as despesas potenciais de um divórcio complicado. Além disso, ganho o dobro do que ela ganha. Infelizmente, eu não teria sorte em contatar seu ex-noivo, pois ele colocou mais culpa em mim do que nela pela separação deles. E isso é completamente impreciso, mas ele não seria uma fonte confiável. Felizmente, somos inquilinos por enquanto, mas planejamos comprar nossa própria propriedade até o Natal deste ano. O mercado imobiliário em nossa cidade está absurdamente caro, então estamos indo devagar. Enquanto moramos juntos atualmente, é uma situação que poderia ser facilmente encerrada e não trabalhamos mais no mesmo lugar, infelizmente, ela tem tido o telefone grudado nela há meses. Honestamente, não consigo lembrar da última vez que o vi largado. Esse detalhe me preocupa profundamente, assim como minha cegueira para o que isso pode significar. A atualização 2 Devo mencionar que comecei o processo investigativo de várias maneiras. Além disso, tenho uma viagem de negócios fora da cidade agendada para o final de semana após a Páscoa, proporcionando uma oportunidade natural de observar suas ações na minha ausência. Contratei um detetive particular e eles começam o trabalho amanhã, iniciando a tarefa de observar a Madison. Percebi que não posso esperar duas semanas e meia para aliviar minha consciência. Então, na noite passada, tive uma conversa sincera com meu amigo mais antigo e próximo. Ele agora está ciente do que estou passando, e estou voando para a cidade dele amanhã à noite para um final de semana prolongado lá. Informei Madison sobre a viagem, e sua resposta emocional pareceu estranhamente mista. Independentemente de algo estar apodrecendo, isso pode ficar evidente durante essa oportunidade. Neste ponto, decidi contra o uso de um gravador ativado por voz. Com o casamento marcado para setembro, ainda não investimos uma quantia significativa nele. O que gastamos provavelmente pode ser recuperado, pois é principalmente um depósito reembolsável. Em outras palavras, isso não se transformará em uma situação legal ou financeira complicada. Se ela estiver traindo, sairei silenciosamente do relacionamento sem causar um escândalo. O potencial trauma de descobrir sua infidelidade já é avassalador, e eu não preciso ouvir ela trocando palavras doces com outro homem. Além disso, como alguns de vocês sugeriram delicadamente, essa situação alterou minha percepção dela. Ela trouxe à luz problemas potencialmente maiores no relacionamento, mesmo sem infidelidade. Vou deixar isso por enquanto. Edit Então, acabei de me encontrar com o detetive particular. Os resultados vão e vêm como uma profecia sombria. Ela está realmente me traindo com o cara que mencionei. Estou em choque totalmente devastado. Os detalhes na noite de sexta-feira. Ele ficou durante a noite em nossa casa com ela e não saiu até a manhã seguinte. No sábado à noite, por alguma razão, eles ficaram em um hotel até a manhã seguinte. O detetive particular forneceu evidências fotográficas com carimbo de data e hora. Estou tão anestesiado que não consigo escrever mais. Vou parar por aqui por enquanto. Na próxima atualização trarei as reflexões. A atualização 3 Desculpem, foi um dia bastante intenso. Eu estava no piloto automático no trabalho, mas mais tarde, à tarde, consegui tirar um tempo. Um bom amigo que sabia da minha situação ofereceu um apoio tremendo. E quando compartilhei os detalhes das provas com ele, ele quis ajudar. À tarde, meu amigo se ofereceu para ir encontrar a esposa de Bob em sua casa. Esta é a outra cônjuge traída. Ele tocou a campainha. Ela abriu e ele entregou pessoalmente a ela as fotos da minha noiva com Bob. Essas fotos têm carimbo de data e hora e são explícitas, não deixando dúvidas sobre o que estava acontecendo. Talvez a mais preocupante seja de um hotel, onde estavam se beijando durante o jantar, e depois, na manhã seguinte, compartilhando um beijo de despedida no estacionamento. É desconcertante o quão ousados foram. Nem mesmo estavam em outra cidade. No entanto, a pior é a primeira foto da noite de sexta-feira quando Bob chegou à minha casa. Como moramos em um duplex, Madison teve que abrir a porta da frente para deixá-lo entrar. A foto captura a pura alegria e excitação em seus olhos. Um momento que nunca esquecerei enquanto viver. Após entregar as fotos, meu amigo foi até minha casa. Ele entregou a Madison um pacote que eu tinha preparado para ela. Dentro estavam as fotos e um simples bilhete meu. Eu expressava que minha futura consideração por ela dependeria de sua disposição em contar toda a verdade. Informei-a de que nosso relacionamento havia terminado e que nunca mais queria vê-la, acrescentando que o casamento estava cancelado. Dei a ela até quinta-feira à tarde para sair do nosso apartamento, que pago integralmente financeiramente, e pedi que ela deixasse seu anel de noivado em um local claramente visível. Não demorou nem cinco minutos desde que meu amigo entregou o pacote. Já recebi quatro chamadas perdidas de Madison. Ela seguiu com várias mensagens nervosas perguntando onde eu estava, por que não estava respondendo e por que não estava no trabalho. Só posso supor que Bob a tenha chamado em pânico, talvez pensando que alguém estava atrás dele e que eles ainda poderiam escapar. Após receber meu pacote, cerca de meia hora se passou antes que as comportas se abrissem, mais chamadas e mensagens perdidas dela me pedindo para ligar para ela. Depois, veio uma mensagem dizendo, não é o que parece. Oh, a audácia dessa mulher. Inacreditável. É tão clichê e fraco. Não posso acreditar que ela pense que isso vai me convencer. Pouco antes de eu começar a digitar isso, recebi duas mensagens de áudio muito emocionais dela. O primeiro era quase ininteligível, pois ela gritava e chorava. O segundo ela admitia que não podia negar a realidade das fotos, mas afirmava que era a primeira e única vez que eles tinham feito algo. Ela sugeriu que Bob se aproveitou dela quando ficaram muito bêbados na sexta-feira e as coisas aconteceram. O que fiz em seguida pode fazer você me julgar. Eu enviei a ela um texto em resposta, mas não para tranquilizá-la. Não, não, não. Eu contei uma mentira, o que é altamente incomum para mim. Incendiando o caos em sua mente. Eu mandei apenas uma coisa em resposta. Eu vi vocês dois de mãos dadas por baixo da mesa em nossa festa de jantar em setembro. O mesmo detetive particular tem reunido evidências há meses agora. Eu só pedi as fotos deste fim de semana para tornar isso inegável. Há mais. Mais. Nós terminamos. No entanto, se você quer que isso termine o mais amigável possível, você deve fazer a coisa certa e parar de mentir. Parar de me tomar de me fazer de idiota. Conte toda a verdade. Na verdade, não me importa o que você tenha a dizer. Mas se você não se abrir para mim, e portanto, para si mesma sobre por que fez isso, você continuará repetindo esse ciclo destrutivo pelo resto de sua vida. Eu não recebi nenhuma resposta. Quero expressar minha gratidão pelos conselhos das pessoas aqui, mesmo aquelas sugerindo uma abordagem mais drástica, como compartilhar isso com a família dela. No entanto, isso não é do meu estilo. Eu me conheço bem. Esta situação é e será profundamente traumática para eu sobreviver. Preciso ser fiel a quem sou. Embora aprecie histórias de pessoas buscando vingança por infidelidade, planejar e executar tais coisas não está na minha natureza. Minha força virá de não ter uma conversa pessoal com ela sobre isso, encerrando permanentemente nosso noivado, me recusando a considerar a possibilidade de reconciliação e exigindo que ela deixe nosso espaço compartilhado. Por último, tenho que admitir um pensamento mesquinho. Apesar dos meus esforços para permanecer composto e dignificado ao escrever isso. Embora Bob seja mais jovem do que eu, em algum lugar entre a idade dela e a minha, eu o conheço. O que por si só não oferece vantagens, mas saber que ele é menos inteligente, menos emocionalmente sensível, e um pouco lento às vezes, traz um sorriso ao meu rosto. O estranho é que eu sempre pensei que isso é algo que Madison valorizava. E a parte irônica é que objetivamente sou muito mais bonito do que ele. Eu sei que parece superficial, mas é verdade. Muitas vezes, fui comparado a uma estrela famosa de comédias românticas britânica. Esse cara, embora mais musculoso, parece um bulldog com um nível de gordura corporal mais alto. Um levantador de peso amador áspero que nunca ouviu falar de uma dieta saudável. Eu simplesmente não consigo compreender. Ele e sua esposa também tem dois filhos pequenos, então há isso também. Peço desculpas por não abordar completamente várias perguntas que alguns de vocês fizeram nesta última semana, mas sinto que tenho navegado de um pesadelo para o próximo. Pelo menos agora tenho a tranquilidade de saber que não estou perdendo a sanidade. Tenho uma sessão de terapia marcada para a próxima terça-feira, a mais próxima disponível, e estou ficando com o meu amigo. Felizmente, ele é solteiro, então não estou incomodando uma família. Também peço desculpas pela natureza dispersa desta mensagem. Não estou entrando em todos os detalhes de maneira poética, mas reflete o estado da minha mente. Atualização 4 Como esperado, o último dia e meio foram incrivelmente difíceis. Na noite de segunda-feira, minha agora ex-namorada, Madison, descobriu onde eu estava hospedado. Ela veio e insistiu que meu amigo a deixasse entrar. Ele não permitiu, e na verdade, teve que impedi-la fisicamente de entrar. Isso levou a uma enxurrada de mensagens de texto e mensagens de voz chorosas, onde ela expressava o desejo de uma segunda chance e afirmava que o fim de semana passado foi a única vez que tiveram um caso físico. Ela admitiu que havia sido um caso emocional desde julho de 2020. Optei por não responder a nenhuma de suas mensagens, então depois de um dia tentando me cobrir de afeto, da tarde de segunda-feira até a tarde de terça-feira, o silêncio antes da tempestade caiu. Seguido por suas mensagens mais cruéis na noite passada. Ela afirmou que meus esforços para encerrar seu relacionamento com Bob e a outra cônjuge traída foram ineficazes e falhariam porque a outra cônjuge traída compreende o valor do perdão. Acho bastante surpreendente que a Madison acredite que tem conhecimento da mentalidade da esposa de Bob, também que a outra esposa traída já concedeu tal perdão rápido. Finalmente, quebrei meu silêncio e fiz a ela uma pergunta simples, por quê? Depois de alguma hesitação, ela essencialmente transmitiu que porque sou um perfeccionista, ela parou de sentir que poderia se expressar livremente comigo. No início de nosso relacionamento, por volta do segundo ano, ela afirmou que Bob a faz sentir segura e protegida e que eles podem discutir qualquer coisa. Quando pressionei por detalhes sobre como eu atrapalhava a comunicação aberta, ela só podia lembrar de pequenas discussões dos estágios iniciais de nosso relacionamento, que eu acreditava termos resolvido e que não estavam relacionadas apenas ao meu perfeccionismo. Apesar de tudo, ela quer que tentemos novamente insiste que está disposta a fazer o que for preciso. Ela me pediu para não confiar em ninguém, como minha família ou amigos, sobre isso, porque ela acredita que podemos consertar. Eu, no entanto, a vejo pelo que ela é. Eu sei. Não consigo acreditar nela de jeito nenhum. Neste ponto, me sinto completamente drenado de emoções e totalmente exausto. Não tive uma noite de sono adequada desde domingo, então talvez considere tomar um pouco de melatonina hoje à noite. Em uma nota final, peço desculpas pela desorganização. Minha autoestima levou um golpe severo. É realmente diferente e mais sombrio quando está acontecendo com você na vida real. Minha imagem emocional e espiritual da minha namorada foi despedaçada, tornando qualquer futuro com ela é impossível. A confiança foi irreparavelmente danificada. Embora eu tenha algum senso de alívio por ter evitado uma vida com alguém de tão baixa integridade, não consigo deixar de pensar em aspectos físicos. Sou atormentado por perguntas humilhantes. Eu não a satisfaço o suficiente durante nossos momentos íntimos? Minha aparência física era insuficiente? Ela desejava um tipo de corpo diferente ou ela estava nisso pela emoção? Embora eu não tenha conhecimento de suas ações, o mero pensamento disso é incrivelmente angustiante. A atualização 5 A última semana tem sido absolutamente inacreditável. Parece que voou em um piscar de olhos. No entanto, parecia uma eternidade. A noite de quarta-feira foi insana. Madison me ligou e declarou categoricamente que não sairia de casa sob nenhuma circunstância. Eu respondi dizendo que ela tinha que sair. Caso contrário, eu compartilharia as fotos comprometedoras com sua família. Palavras duras foram trocadas entre nós, e eu tive uma noite sem dormir. Na manhã de quinta-feira, recebi a mensagem mais doce dela, cheia de desculpas pelo altercado da noite anterior. Ela prometeu empacotar suas coisas e passar o fim de semana na casa de uma amiga, suplicando para que eu não revelasse nada a ninguém. Ela acreditava que poderíamos consertar as coisas e torná-las certas. Questionei por que não deveria revelar o real motivo do cancelamento do nosso casamento. A resposta dela foi, se você compartilhar com alguém, isso vai arruinar nossa chance de consertar isso. A única coisa que nos resta é a reconciliação. Sua lógica distorcida reflete mal sobre mim. Como eu não pude perceber isso antes de tudo isso? Voltei para minha casa na quinta-feira à noite e foi horrível estar lá. Mencionei antes como parecia um arrombamento, mas com um duplo twist, onde você sabe que sua casa foi invadida, mas seus olhos não fornecem evidências concretas. A maioria de suas coisas tinha ido embora, e o anel de noivado também. Em lugar nenhum à vista. Algo me compeliu a entrar em contato com o ex-namorado da minha noiva, aquele com quem ela meio que traiu enquanto estava comigo. Eu o encontrei facilmente no Facebook e mandei uma mensagem, avisando que eu tinha algo importante para discutir e pedindo para ele me ligar. Para minha surpresa, ele ligou dentro de 45 minutos. Nossa conversa foi breve, mas impactante. Eu descobri uma peça crucial de informação. O noivado deles havia terminado por causa da infidelidade repetida dela. Ele tinha um evento para participar naquela noite, mas me convidou para jantar com ele na noite seguinte. Enquanto dirigi as mais de três horas até a cidade dele no dia seguinte, finalmente tive a chance de refletir sobre as incríveis cem horas ou mais da minha vida. A revelação de que Madison tinha traído o homem anterior me encheu de uma tempestade de emoções, raiva, alívio, tristeza, confusão, vergonha e muitas mais. Há cerca de uma hora do lugar dele, reuni coragem para parar em uma parada pitoresca. Disquei o número da esposa de Bob, não esperando que ela atendesse. Para minha surpresa, ela atendeu. Houve silêncios longos e lacrimosos do lado dela. Ela revelou que o marido havia traído antes do casamento deles, e quando ela estava grávida de seis meses do segundo filho deles, eles resolveram seus problemas, e até onde ela sabia, tudo estava melhor. De maneira perturbadora, apesar das múltiplas infidelidades do marido, ela apresentou minha esposa Madison como agressor e o marido dela como a vítima de uma mulher predatória. O que me chocou ainda mais foi a declaração de que muitas pessoas sabiam das proporções da infidelidade da minha noiva com o ex-noivo, mas tinham escondido isso de mim para poupar meus sentimentos. Finalmente, quando perguntei sobre os planos dela, ela revelou que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para consertar as coisas, incluindo terapia de casal e total transparência. Por essas razões e mais algumas, ela decidiu ficar com ele. O detalhe mais importante que ela mencionou casualmente no final de nossa conversa foi a ansiedade dela para recomeçar com ele. Após o fim de semana de Páscoa, já que ele tinha uma viagem de negócios inesperada durante o fim de semana, saindo na sexta-feira e retornando ontem, segunda-feira. Com a névoa de decepção da minha estraeçoeira finalmente sumindo, meus sentidos ficaram em alerta máximo. Imediatamente entrei em contato com meu excelente detetive particular para informá-lo sobre esse desenvolvimento. Após a exposição inicial do caso, ele me aconselhou a manter seus serviços um pouco mais, pois é comum para indivíduos expostos como Bob continuar seus casos, mas ficarem mais cautelosos para esconder a sujeira. Consequentemente, eu autorizei mais trabalho investigativo da parte dele. Me encontrei com o ex de Madison, e fomos a uma churrascaria. Os primeiros 30 minutos foram desconfortáveis, com duas almas traídas pela mesma mulher, cada uma lutando com sua traição. No entanto, a conversa melhorou gradualmente e se tornou menos forçada. Ele compartilhou detalhes sobre as inúmeras infidelidades de Madison que ele sabia durante o relacionamento deles, e o profundo arrependimento por tê-la aceitado de volta. Estranhamente, o que o convenceu a se reconciliar com ela foi ela compará-lo favoravelmente a seus outros parceiros, dizendo, como pude ser tão tolo a ponto de ficar com um homem inferior quando tenho você? Eu podia sentir a mistura de emoções dentro dele ao saber da minha situação. Parte dele sentia raiva e tristeza em meu nome. Mas outra parte, em um nível mais primal, parecia aliviada que suas piores suspeitas sobre ela haviam sido confirmadas. Eu compreendi essa resposta complexa e não a interpretei como derivada de prazer com o meu sofrimento, mas sim como encontrar um encerramento de que não se tratava dele ou de suas deficiências no relacionamento deles. Entender isso, em parte graças a esta incrível comunidade, também foi libertador para mim. Por mais que a sexta-feira tenha acabado bem, o sábado foi terrível. Acordei com uma mensagem venenosa em meu grupo privado do Facebook dedicado ao casamento agora cancelado, composto pelos padrinhos, madrinhas e nossas duas famílias principais, para simplificar. Madison postou uma mensagem afirmando que, infelizmente, o casamento estava cancelado. Ela acrescentou que, apesar dos nossos esforços para lidar com a tensão emocional nos últimos anos de nosso relacionamento, eu não conseguia superar meus padrões negativos, insinuando que eu poderia tentar distorcer a situação de outra forma. Fiquei totalmente chocado. Embora, em retrospecto, eu não possa dizer que foi totalmente inesperado. Muitas pessoas aqui me alertaram sobre essa possibilidade. Não vou entrar em detalhes sobre minhas emoções ou ações naquele dia. Eu não fiz nada do que me arrependeria depois. Na verdade, mantive um silêncio completo. Sem comunicação com ela ou o grupo. Claro, minha própria família está ciente da situação. No entanto, não consigo deixar de me perguntar por que ela teve uma mudança de coração depois de suas mensagens de quinta-feira de manhã, expressando o desejo de se reconciliar comigo. Será que o encanto de estar com o Bob dela era irresistivelmente intoxicante? Suas ações realmente me intrigavam e pareciam desafiar qualquer lógica. Você pensaria que ela queria me manter por perto enquanto desfrutava secretamente da empolgação de seu caso? Ela deve me desprezar genuinamente se pôde escrever uma nota assim, totalmente ciente de que provavelmente nunca mais falarei com ela. É algo nojento e surpreendente. Para piorar as coisas, se isso for a maneira certa de dizer, descobri que Madison e seu brinquedo haviam feito check-in um espaluchuoso a cerca de 90 minutos fora da cidade na sexta-feira à noite. Mais fotos, mais evidências. Eles jantaram em um adorável restaurante dentro do resort spa, tornando fácil capturar numerosas imagens de um casal profundamente apaixonado. Sentados um ao lado do outro neste refúgio romântico. Estou ficando sem energia para esta atualização, então tentarei resumir da melhor maneira possível. Até ontem à tarde, armado com provas fotográficas de dois fins de semana cheios de casos, escolhi as seis fotos mais convincentes, incluindo as melhores das mais antigas que eu tinha, e compartilhei. Compartilhei com o nosso grupo de casamento no Facebook. Me desculpei pelo atraso em responder a mensagem enganosa de sábado de Madison, explicando que tinha visitado o ex dela, ex-noivo e estava desapontado, embora não surpreso por descobrir que ela havia se envolvido em comportamentos semelhantes antes. Pedia ao grupo que refletisse genuinamente sobre se alguma parte de mim já parecerá remotamente ofensiva, inadequada ou questionável. Também perguntei se Madison, a noiva traidora que amo dizer essa parte, já havia mencionado algum deles antes de expor o caso, que eu era emocionalmente ofensivo. Senti que respostas honestas a essas perguntas, além das fotos condenatórias, revelariam a verdade. Recebi várias mensagens de apoio da maioria dos membros do grupo, com as das madrinhas proporcionando um impulso extra de incentivo. O pai dela me convidou para um café esta semana. Ele me tem em autoestímulo, entanto, não tenho certeza se quero encontrá-lo, apesar de nosso relacionamento próximo. Por último, por mais libertador que tenha sido me libertar deste relacionamento tumultuado que durou 5 anos, a maior parte de mim está completamente destruída. Eu não apenas questionei minha suposta capacidade de observar e entender alguém com quem vivi por 5 anos, mas também estou profundamente preocupado com os danos profundos que essa experiência inevitavelmente causará em todos os meus relacionamentos futuros. Sim, estou livre, mas nunca mais confiarei em alguém completamente. A atualização 6 Quero abordar algo que muitas pessoas perguntaram, mas ainda não mencionei. Ela é uma mulher excepcionalmente bonita, frequentemente comparada a Blake Lively em termos de aparência. Quero esclarecer que não estou mencionando isso porque quero tê-la de volta. Estou simplesmente destacando que ao longo de sua vida ela sempre chamou a atenção por onde passa. Seu ex mencionou na sexta-feira à noite que parte da razão pela qual ele continuava a aceitá-la de volta, era porque ele sentia que faria qualquer coisa para manter uma mulher tão deslumbrante em sua vida. A beleza dela intimidaria os homens. Desde que descobri sua infidelidade, minha atitude certamente mudou. No entanto, é possível que minha maior luta agora, minha cegueira completa e total para o que estava acontecendo, tenha surgido acreditando que a mulher por dentro refletia a beleza na superfície. Não contratei um investigador particular para reunir mais provas porque as fotos iniciais me disseram tudo o que eu precisava saber. O que me deixou incrédulo foi o fato de que, depois de tudo, tanto ela quanto ele poderiam, em questão de dias, continuar o caso tão abertamente como se não significasse nada. Parte de mim pensava que um investigador particular poderia não encontrar nada neste fim de semana passado. Aquelas fotos despedaçaram qualquer esperança persistente de que isso poderia ser superado. Agradeço a dura realidade fornecida pelas evidências adicionais. Eu queria dar a ela a oportunidade de confessar à sua família e ao nosso grupo de casamento por vontade própria. Algumas de nossas discussões na semana passada indicaram que ela poderia escolher essa opção. Minha ameaça básica de dizer, se você não contar a verdade sobre por que o casamento acabou, será eu quem vai fazer isso? Aqui estão algumas notícias. Atualmente estou fora da cidade a trabalho, e agora que estou sozinho em meu quarto de hotel, parece ser a primeira vez em um tempo que posso respirar e refletir. Na quarta-feira, entrei em contato com a outra esposa de Bob e pedi uma reunião com ela. Ela disse que entendia por que eu queria me encontrar, mas que não queria suportar mais dor. Então, isso não estava acontecendo por enquanto. Ela é uma amiga próxima de uma das madrinhas que a informou sobre a minha postagem no Facebook. Eu expressei minha preocupação a ela sobre como o marido dela continuava causando-lhe danos, e disse a ela que se encontrar comigo e ver as fotos do segundo fim de semana do caso poderia, inesperadamente, capacitá-la a longo prazo. Ela discordou. Minha noiva perdida tem tentado entrar em contato por mensagens de texto, ligações, e até mesmo e-mails desde que postei sobre o segundo fim de semana de infidelidade no Facebook. Já se passaram 10 dias, e durante esse tempo, eu não respondi diretamente a ela. O tom das mensagens dela mudou de raiva e despeito no dia da postagem no Facebook para tristeza e desespero no meio da semana. Recentemente, ela está implorando, suplicando, negociando e fazendo promessas em suas tentativas de se comunicar. Descobri uma carta escrita à mão dela em minha caixa de correio explicando por que ela acredita que merece outra chance e delineando um plano para reparar tudo. Acredito que foi a decisão certa revelar os verdadeiros motivos para o cancelamento do nosso casamento aos nossos amigos e familiares. Não apenas refutou imediatamente suas alegações falsas de que eu era uma pessoa ofensiva, mas também foi a consequência menos severa de ela não escolher o caminho da honestidade para explicar por que nosso relacionamento terminou. Conversei com os padrinhos e duas das madrinhas, e é evidente que eles me apoiaram prontamente, e se voltaram contra ela por sua infidelidade e sua audácia em sugerir que eu estava maltratando. Parte de mim está superficialmente preocupada que sua mudança súbita de coração e desejo de reconciliação possam ser influenciados pela resposta dos familiares às suas ações. Me preocupo que, se houvesse menos condenação do nosso grupo e se alguns acreditassem em suas mentiras, ela talvez não estivesse tão rápida em implorar pelo meu perdão. No entanto, não vou me deter nisso. Sei que isso pode decepcionar alguns de vocês, mas concordei em me encontrar com o pai dela na quinta-feira. Nos encontramos para um drink da tarde em seu clube de golfe, e nossa conversa foi longa, difícil e intricada. O pai dela ocupa uma posição proeminente em nossa cidade e é uma pessoa altamente influente. Preciso ser cauteloso com o que compartilho. Além disso, ele confidenciou a mim que teve dois casos significativos quando Madison ainda era criança, algo que ela nunca me revelou. Ele se sente responsável pela infidelidade dela comigo, explicando que ela sempre o admirou. Ele admitiu que não explicou bem a filha quando ambos os casos foram expostos, porque suas ações estavam tão erradas, e como poderiam ter machucado a mãe dela, as crianças e a família extensa. Ele me disse que Madison nunca amou outro homem tão profundamente quanto me amou, e esta é a primeira vez que alguém a responsabiliza por seu comportamento inadequado. Ele sugeriu que eu possua um poder significativo nesta situação e tenha uma oportunidade semelhante a um Deus para conceder perdão e redenção à sua filha. Ele acreditava que minha capacidade de perdoá-la e reconstruir nosso relacionamento não apenas demonstraria grandeza, mas também garantiria a lealdade inabalável dela por toda a vida. Devo admitir que havia um certo encanto nas ideias envolvidas nessas palavras. Posso ver como ele pode ser persuasivo em sua linha de trabalho. Ele realmente me prendeu com suas palavras até escorregar. Ele cometeu um erro quando mencionou que, devido a sua influência e reputação, poderia abrir portas para mim por meio de certos meios. Eu conseguia ver como seu nome poderia de fato possibilitar tais ações. No entanto, quando ele me propôs isso, perdi a compostura em questão de segundos. Percebi que havia pouca diferença entre sua crença de que seu nome e poder poderiam absolver qualquer erro, e a crença da minha noiva perdida de que sua beleza física poderia desculpar suas inúmeras infidelidades. Graças a conversar com muitos de vocês e compartilhar suas perspectivas, encontrei palavras para responder. Eu disse a ele, eu não acho que você entenda. Levará anos para sua filha voltar à minha vida de qualquer forma, expliquei. Para que eu considere estar com ela novamente, eu precisaria ver compreensão genuína, empatia, autoconsciência e um remorso sincero. Também observei que a jornada dela em direção a isso será longa, pois ela se envolveu nesse comportamento por anos e suas raízes danificadas são profundas. Para seu crédito, ele respeitou minha posição e pediu mais tempo. Na manhã de sexta-feira, algumas horas antes de eu estar programado para ir para o aeroporto, a esposa de Bob ligou e com voz trêmula pediu para nos encontrarmos para tomar um café. Concordei em nos encontrar por respeito e dignidade. Não vou divulgar os detalhes dos dolorosos 40 minutos que passamos juntos. No entanto, testemunhar o segundo conjunto de fotos foi uma experiência angustiante para ela, e foi difícil para ela processar. No final de nossa conversa, no entanto, ela parecia estar fazendo algum progresso em aceitar a realidade das ações de seu marido com uma de suas próprias amigas, nada menos. Acredito que ela começou sua própria jornada lenta e desafiadora em direção à cura. Considerei brevemente direcioná-la a este tópico, mas, no final, decidi manter isso privado. Não querendo complicar ainda mais uma situação já complexa e delicada. Finalmente, ontem, pouco antes do jantar, recebi uma mensagem extensa da mãe de Madison. Ela mostrou empatia pelo que eu poderia estar sentindo, mas prosseguiu compartilhando que sua filha havia confessado todos os detalhes de seu caso para ela. Ela mencionou que sua filha estava completamente destruída e solicitou que eu, até certo ponto, levasse tempo para considerar dar a ela outra chance. O que passou por mim lendo isso? Pareceu como se minha dor e emoções em tudo isso fossem relegadas a um mero segundo plano. Uma pena ao vento. Eles não se importam em soprar para o lado. A atualização 7 Voltei para casa ontem à noite e, fiel à sua palavra, Madison havia deixado uma carta escrita à mão na minha caixa de correio. Inicialmente, resisti à tentação de abri-la e até fui para a cama indeciso sobre se deveria lê-la. No entanto, o sono me escapou e eventualmente cedi, abrindo a carta. Minha intenção era dormir sobre isso, reunir meus pensamentos e depois compartilhar um resumo da carta aqui. Então, aqui estou hoje. Ela começou com um pedido de desculpas direto, expressando seu profundo arrependimento pela dor que causou a mim. Em seguida, ela mencionou que ela e Bob decidiram encerrar seu relacionamento de uma vez por todas. Ela então mergulhou em detalhes explícitos e quase clínicos sobre como eu tinha sido seu melhor amante, oferecendo comparações com Bob e mais de seus parceiros anteriores. Embora eu não me importe mais com esse aspecto, darei crédito a ela pelo nível de detalhe que ela forneceu, que era ao mesmo tempo em comum e um tanto interessante. Ela prosseguiu delineando uma linha do tempo de como as coisas se desenrolaram algumas semanas antes da festa de jantar de setembro, onde eu suspeitava que eles estavam de mãos dadas sob a mesa. Bob a chamou para discutir seus problemas conjugais com sua esposa, que por acaso era amiga de Madison. Aparentemente, ele buscava seus insights. Eles se encontraram para tomar café em uma manhã de trabalho, cerca de sete ou oito dias antes da festa de jantar, o que levou a uma semana de troca de mensagens entre eles. Na manhã de nosso encontro de jantar, enquanto fingia estar indo fazer compras, eles se encontraram em um parque. Lá, ele confessou sua profunda paixão por ela. Ela admitiu se sentir envergonhada, por ceder às suas palavras, mas seu argumento principal era que se ela sentisse mesmo uma fração do que ele sentia por ela, ela deveria saciar esse desejo antes de se comprometer com o casamento. Ela afirmou que recusou firmemente a proposta dele. No entanto, durante a festa de jantar na mesma noite, ele brincou com os pés dela sob a mesa. Ela considerou o azar que eu olhei para trás justo quando ele fez contato físico com ela. Ela mencionou que ele também iniciou isso. O primeiro beijo deles aconteceu no final de outubro. Incrivelmente, enquanto ela visitava a casa de Bob e sua esposa para um encontro casual, com drinks e jantar, durante um fim de semana em que eu estava ausente, a esposa dele foi colocar as crianças na cama depois do jantar, e durante esse tempo, ele beijou Madison apaixonadamente. Ela reconheceu que estava errado, mas achou emocionante. Ao longo de novembro, ele aparentemente a pressionou muito para conseguir minha concordância para que ele e sua esposa se juntassem a nós em nossas férias de janeiro. Uma parte significativa de suas mensagens de texto em novembro e dezembro girava em torno de vários cenários que ele criou para que eles se envolvessem em um caso ilícito bem debaixo de nossos narizes. Ela forneceu detalhes vagos sobre quando o caso deles começou, mencionando que começou no início de fevereiro. Eles insistiam em se encontrar na minha casa com a maior frequência possível. Ela alegou que a emoção máxima para ele era me humilhar. Surpreendentemente, o principal argumento dela era o seguinte, ela reconheceu que a infidelidade pode ser uma característica de sua família ao estar em seu DNA, mas afirmou que estava completamente disposta a deixar tudo isso para trás porque eu sou o homem perfeito. A lógica distorcida dela era que, ao ter esse caso, ela poderia se purificar de seus demônios e se preparar para uma vida comprometida comigo. Ela também mencionou que uma das principais atrações do caso era sua estranha aversão a esse homem, aquele que a fazia se sentir segura e protegida, combinada com o desejo dele de me humilhar. Ela acreditava que o nojo dela por escolher ele finalmente ajudaria a superar sua última tentação de trair. Além disso, ela afirmou que moraria com seus pais indefinidamente. Ela expressou a intenção de passar por terapia pela primeira vez em sua vida. Prometeu escrever uma carta mensal para me atualizar sobre seu progresso. Ela afirmou que queria me reconquistar, mas apenas em meus termos. Ela admitiu que minha decisão de cortá-la do jeito que fiz fez com que ela percebesse o quanto ela realmente me ama e me quer. Ela estava devastada por suas ações. Em relação aos seus comentários anteriores sobre ofensas emocionais, ela meio que pediu desculpas, especialmente por sua natureza pública. Mas ela não retratou completamente suas declarações. Em vez disso, recalibrou seus comentários para sugerir que eu me coloque aos outros em um padrão moral muito alto, o que ela considera sufocante. Ela reconheceu sua admiração pela minha integridade, mas argumentou que é impossível viver de acordo com os ideais perfeccionistas que eu mantenho para mim mesmo e para os outros. Ela sugeriu que eu refletisse honestamente sobre esse último comentário após ler a carta dela. Estou emocionalmente exausto demais para entrar em como me sinto. Não importa. Realmente nunca mais conseguirei vê-la da mesma maneira. Talvez eu seja exigente demais em meus padrões e talvez precise ser mais compreensivo com relação às minhas próprias falhas e às dos outros. Mais aspectos que ainda me atraem para ela. Fique tranquilo, continuarei mantendo o contato zero com ela. A outra esposa traída, a esposa de Bob, entrou em contato comigo pedindo outra reunião para tomar café nesta quinta-feira, pois nossa conversa anterior aparentemente ajudou a análise da comunidade sobre a carta de Madison, fornecendo o despertar necessário para que eu lesse suas palavras com a perspicácia necessária para enxergar através de toda a bobagem, manipulações e evasões. Meu desafio era recuperar o anel de noivado enquanto ainda mantinha minha postura de não contato com Madison. Então, tarde da noite de terça-feira, enviei um e-mail para o pai de Madison expressando minha gratidão pela carta de sua filha, mas explicando que, ao não devolver o anel, ela não estava respeitando os limites que eu havia estabelecido. Ele respondeu cedo na manhã seguinte, concordando comigo e sugerindo que nos encontrássemos para almoçar em um restaurante exclusivo. Que família, de fato. Durante a primeira metade do nosso almoço, falamos sobre tudo, exceto o problema subjacente em questão. Foi como contornar um iceberg de 700 pés abaixo da superfície da conversa. Eventualmente, no entanto, ele pegou o anel e o devolveu para mim. Mas não sem um pouco de teatralidade. Ele continuou se culpando pelos problemas da filha e mencionou que a saúde mental dela estava sob grande ameaça devido ao choque de ser negada a algo que ela realmente deseja pela primeira vez em sua vida. Isso está prejudicando porque ela nunca foi contrariada de forma alguma antes. Ela não consegue lidar com a pressão de não ter o que quer, que aparentemente sou eu. A conversa continuou até as coisas azedarem entre nós. Perto do final da refeição, inclinei-me para trás na cadeira e o observei cuidadosamente por cerca de 10 a 15 segundos, deixando-o bastante desconfortável. E então eu disse, sabe, deixe-me te contar algo. Quando eu tinha 13 anos, e é possível que fosse ainda mais jovem, minha mãe me deu um conselho poderoso, assuma a responsabilidade por suas ações. Quando eu era criança, era habilidoso em encontrar maneiras de atribuir a culpa pelos meus erros aos outros. Minha mãe me ensinou antes mesmo de eu entrar no ensino médio que é libertador admitir nossos erros. É empoderador. Ele parecia dividido entre a raiva e o constrangimento, e um longo silêncio pairou entre nós. Eu deslizei suavemente uma cópia da carta da sua filha pela mesa, dizendo, tenho certeza de que você não leu isso. Era evidente que não havia como ele ter lido a carta na íntegra. Ele amassou a carta e a empurrou de volta para mim. Então, com um tom sinistro, ele disse, se você não pode aceitar as verdades da sua noiva como são, então você também não tem esperança de reconciliar esta situação pequena, infeliz e temporária. Quando eu olhei completamente atordoado e não disse nada, ele continuou, ficaria feliz em vê-los juntos novamente. Não apreciei a forma como você falou comigo nesta tarde. Francamente, pensei que você tivesse consideravelmente mais classe do que isso. Vou atribuir isso ao luto que você está enfrentando. Você precisa fazer a coisa certa aqui. Então eu perguntei, e o que seria isso? Ele simplesmente me encarou por cerca de 5 segundos, não disse nada, foi até o caixa para pagar a conta na frente e depois saiu. Então, aquele homem poderia ter sido meu futuro sogro, mas, na realidade, ele não terá esse prazer. Rumo ao segundo encontro com a esposa de Bob. Eu tive uma ótima reunião para tomar café com ela algumas horas atrás. Foi difícil porque compartilhei o conteúdo da carta de Madison com ela. Embora tenha optado por não mostrá-la por várias razões com as quais estou satisfeito. Ela então continuou a me contar sobre a versão dos eventos de seu marido, Bob, o que foi bastante surpreendente. Era essencialmente idêntico à carta de Madison, mas com a culpa atribuída a ela, ele se retratou como a vítima enquanto ela era agressora. Além disso, ele mencionou que Madison justificou tudo, alegando que eu sou emocionalmente... Além do choque com isso, ficou claro em sua linha do tempo que o caso provavelmente começou tão cedo quanto junho de 2020. Bob certamente confessou certos eventos dessa época, com Madison agindo como agente de influência e tentação em todos os casos. Após compartilharmos os segredos, ambas as cartas dos nossos buscadores mais confiáveis de redenção, algo incrível aconteceu. Ambos começamos a rir nervosamente. Primeiro, depois passamos para risadas imaturas. E finalmente, estávamos em acessos de riso. Foi um momento bonito e catártico. Honestamente, foi a sensação mais libertadora e descontraída que experimentei em meses. Ela ficou um pouco emocionada, expressando que não sabia o que ia fazer. No entanto, ela reconheceu que ele é tão problemático quanto a suposta amiga dela e minha ex, Madison, e que ela precisa encontrar uma maneira de se libertar dele de alguma forma. Então, é isso que está acontecendo. Apesar das experiências edificantes e fortalecedoras das últimas 48 horas ou algo assim, enquanto escrevo este post, de repente me sinto sobrecarregado pela tristeza, solidão e pela sensação de que talvez nunca me recupere totalmente disso. Talvez nunca mais possa confiar novamente. Uma coisa é certa, eu não vou aceitar Madison de volta. Estou no processo de redigir uma última carta para ela, pedindo educadamente, Saia da minha vida para sempre para que eu possa viver livre de suas toxicidades. Que bagunça vergonhosa. E como já perguntei antes e continuarei perguntando, para que foi tudo isso? A atualização 9 A seguinte carta foi enviada ontem à tarde. Eu sei que alguns de vocês podem desaprovar, especialmente aqueles que questionaram por que enviar uma carta. Mas senti que é importante compartilhar o que escrevi com todos vocês. Apesar das reações negativas esperada, me senti bem em tê-lo escrito e enviado. Obviamente, o verdadeiro nome dela não é Madison, mas foi assim que começou. Madison, isso está em três partes. Esta é a última vez que vou me comunicar com você. Peço que você se abstenha de entrar em contato comigo de qualquer forma a partir de agora. Também peço gentilmente que nem sua família nem seus amigos entrem em contato comigo em seu nome no futuro. Se você ou sua família desconsiderarem esse limite, recorrerei a medidas legais para me proteger. Nosso relacionamento foi irreparavelmente danificado devido às suas escolhas e ações relacionadas à sua carta. Fico feliz em ouvir que você está buscando terapia. Espero que isso seja benéfico e que, durante esse processo, você possa alcançar um nível de sinceridade consigo mesma que você já teve antes. O ambiente ao seu redor tem apoiado e continua a apoiar seu comportamento. Portanto, mesmo que você consiga abordar as lacunas significativas dentro de si mesma, precisará se libertar da influência de sua família. Gostaria de recordar o momento, possivelmente a última vez, em que estivemos genuinamente felizes juntos. No auge da pandemia que atingiu o mundo, fugimos para a cabana de seus pais a beira-mar para um fim de semana memorável e longo. Uma tarde de sexta-feira, estávamos explorando algumas rochas altas. E você se aventurou perigosamente perto da borda, arriscando cair no mar. Eu a puxei de volta e a alertei sobre o perigo. Mais tarde naquela noite, perto do fogo, quando discutimos aquele momento, você disse, risco é bom. E isso nos faz sentir incrivelmente vivos e juntos. Eu sei que você sempre estará lá para me puxar de volta. Agora, entendo que tudo sobre você e suas intenções de arruinar nosso relacionamento foram encapsuladas naquele único momento. Embora eu esteja ligeiramente decepcionado comigo mesmo por não perceber isso mais cedo, agora estou agradecido por ver você como você realmente é. Só espero que você possa reunir coragem para mudar, mas não farei parte desse processo. A atualização 10 Esta manhã, tomei café da manhã com a madrinha de honra do casamento. Que nunca acontecerá. Ela estava com minha ex-noiva, Madison, no sábado quando recebeu meu e-mail final. Aparentemente, minha ex-noiva estava extremamente devastada e passou a noite toda inconsolável em seu quarto. É difícil não achar isso engraçado, pois parece a reação de uma criança de 13 anos que não pode ter uma festa do pijama com sua melhor amiga em um sábado à noite. Mais preocupante ainda, a madrinha de honra também me informou que, quando o pai dela leu a nota, ele ficou furioso e só disse que pagará. Francamente, estou muito preocupado com a possibilidade de que ele possa buscar vingança contra mim. Reconheço que muitos de vocês aqui também alertaram sobre isso. O que posso fazer para me proteger dessa ameaça potencial? Devo acrescentar que levo isso muito a sério, pois este não é simplesmente um homem de palavras vazias. Além disso, como uma nota rápida, enquanto a madrinha de honra é uma verdadeira amiga da minha ex-noiva, ela também tem me apoiado durante esse sofrimento. No final do nosso café da manhã de hoje, expressei minha gratidão por me manter informado e perguntei por que ela queria ajudar. Ela então compartilhou algo que eu não estava ciente. Ela terminou com um parceiro de longa data cerca de um ano atrás porque ele repetidamente a traiu. O que é particularmente interessante é que a madrinha de honra acredita que minha ex-noiva foi inicialmente atraída por ela como amiga, pelo mesmo motivo que ela foi atraída por mim como namorado. Ambos incorporamos estabilidade, confiabilidade e integridade, qualidades que minha ex-noiva parece não ter. A madrinha de honra não ficou surpresa que minha ex-noiva tenha me traído. Ela acredita que ela tem histórico de fazer isso. Embora ela achasse que eu poderia ser uma exceção. Ela continua sendo amiga da minha ex-noiva, mas também tem empatia por mim e acredita que fiz a coisa certa. Agora, algumas preocupações sobre a esposa de Bob. Até quinta-feira, estávamos trocando mensagens leves todos os dias, oferecendo apoio e incentivo. No entanto, não tive notícias dela desde que nos encontramos, o que é compreensível, considerando que ambos estamos lidando com nosso luto. Além de não ouvir dela, a madrinha de honra mencionou que a esposa de Bob tem enviado inúmeras mensagens irritadas e dolorosas para Madison por meio do WhatsApp, telefonemas e e-mails nos últimos dias. Isso levanta uma preocupação e uma pergunta para todos aqui. Me preocupa que a raiva da esposa de Bob contra Madison possa ser influenciada pela influência negativa de Bob. Ela pode estar inclinada a colocar a culpa apenas em Madison, em vez de em seu marido infiel. Estou preocupado com o bem-estar dela. Isso leva à pergunta, quais devem ser meus limites nesta situação? Sinto que, assim como todos vocês me apoiaram gentilmente, devo fazer o mesmo por ela. No entanto, acredito que posso orientar, mas não insistir. Assim como se pode levar um cavalo à água, questiono o quão persistente devo ser em oferecer apoio. Muitos de vocês sugeriram estar lá para ela, e eu tenho tentado fazer isso. Eu também posso entender por que eu posso lembrá-la da dor que ela está sentindo, e falar comigo pode trazer de volta lembranças da dor semelhante feita a ela. Agradeço antecipadamente pela sua ajuda nessas questões. Quanto a mim, não tenho desejo de ter minha ex de volta de qualquer forma. Isso é quem eu sou agora. No entanto, estou atualmente lutando com a ideia de proximidade em relacionamentos futuros. Tenho medo, bastante fortemente, de que vou trazer uma falta de confiança para o processo, o que nunca foi um problema antes. A proximidade sempre foi uma experiência positiva, poderosa e afirmativa da vida para mim. Além disso, estou preocupado que pensamentos intrusivos atrapalharão quando estiver tentando aproveitar a companhia de alguém completamente diferente da minha ex. Confio que essas preocupações se tornarão irrelevantes em algum momento, já que meu foco estará em mim. Peço desculpas pela desorganização deste post. É mais um despejo mental após uma reunião crucial com alguém profundamente envolvido nesta situação de ambos os lados. Boa sorte a todos. Atualização 11 Esta manhã, a polícia me ligou para me informar que minha ex-noiva Madison, que havia sido infiel anteriormente, fez uma acusação falsa contra mim. Meu advogado está ciente de que eu uso o Reddit, e embora reconhecendo seu impacto positivo em meu bem-estar mental, aconselhou-me a não discutir mais detalhes até que esse assunto seja resolvido. Desnecessário dizer que essa acusação é completamente falsa. E estou profundamente angustiado. Deus. A atualização 12 Foi um mês bastante exaustivo. Mesmo que eu não tenha postado aqui por muito tempo, ainda me falta energia para fornecer um relato detalhado de todos os eventos recentes. Aqui está um resumo conciso. A boa notícia é que a investigação policial não durou muito, apenas 11 dias. Meu advogado me ligou na primeira segunda-feira de maio para me informar que as autoridades estavam encerrando o caso. Foi isso. O fim. Continuei indo trabalhar durante essa semana e meia, pois isso me ajudava a manter a sanidade. Quando recebi a boa notícia, levei alguns dias para processar tudo adequadamente. No final daquela semana, decidi que seria bom tirar 5 dias de folga. Tirei segunda a quarta-feira da última semana na sexta-feira, quando minhas férias começaram em 7 de maio. Estava tendo um agradável churrasco em meu quintal, degustando vinho e aproveitando a frescura da noite até que aconteceu. Madison apareceu subitamente pelo portão lateral. Foi surreal vê-la. Já fazia um tempo. Honestamente, ela parecia uma pessoa diferente, ou melhor, eu não a reconheci. Foi um sentimento estranho, mas reconfortante, me fazendo pensar que talvez eu tenha superado ela mais rapidamente do que eu percebia. Ela pediu desculpas por basicamente invadir, mas insistiu em falar comigo pessoalmente. Sentiu uma raiva real durante os dois terços iniciais do encontro. Primeiro, devido ao contexto inevitável de sua infidelidade e como isso havia destroçado nossas vidas. Em segundo lugar, porque ela estava vestida de forma provocante, aparentemente esperando ou planejando me seduzir. Ela estava agindo de forma muito sedutora, como se estivéssemos em nosso segundo ou terceiro encontro, prestes a dormir juntos pela primeira vez. Em terceiro lugar, ela violou meu espaço pessoal. E finalmente, por causa do que ela disse, sem afirmar explicitamente, ela disse que seu pai acoagiu a fazer a falsa acusação. Ela afirmou que, devido às conexões de seu pai, isso fazia parte de um jogo para me assustar. No entanto, quando ela percebeu as consequências para mim, ela teve uma mudança de coração e afirmou que fez acusação enquanto estava em um estado profundo de angústia mental, quase como amnésia. Para meu crédito, consegui permanecer notavelmente calmo e me certifiquei de fazer as seguintes coisas. Eu transmiti a imensa doridano que ela me causou e deixei claro que nunca a perdoaria verdadeiramente. Informei a de que não quero absolutamente nenhuma conexão com ela ou sua família a partir de agora. Eu disse a ela que a melhor coisa que ela poderia fazer por mim era nunca mais me contatar. Mencionei minha conversa com o ex-parceiro dela, o que mudou completamente sua atitude para a raiva. No entanto, ela conseguiu controlar sua raiva e usá-la como uma oportunidade de autopiedade para reconhecer que está profundamente perturbada. Ela reconheceu a necessidade de terapia genuína para entender por que vinha traindo por tanto tempo, e para se libertar da influência prejudicial de sua família sobre ela. Para o crédito dela, ela ouviu atentamente e pediu desculpas. Ela admitiu que agora entendia que nosso relacionamento havia acabado e prometeu me deixar em paz. Ela acrescentou que só havia sido infiel uma vez e que seu ex-parceiro não era tão incrível quanto eu, etc., e que ela se sentia de certa forma coagida por ele. Apenas balancei a cabeça tristemente e a vi se afastar. Tive um final de semana verdadeiramente relaxante, e no final, meu encontro com ela foi libertador. De certa forma, no entanto, na segunda-feira seguinte, Madison me enviou um e-mail com uma foto reveladora dela tomando sol. E escolhi não responder. No dia seguinte, ela enviou uma foto ainda mais reveladora com um bilhete dizendo, Eu sei que você não deve detestar tanto se não está me mandando parar. Então, no mesmo dia, ela me enviou um vídeo bastante explícito dela mesma. Nesse ponto, eu respondi, expressando raiva e informando a de que tomaria medidas legais para removê-la e sua família da minha vida devido à perseguição implacável deles. Mais tarde naquela noite, ela respondeu, pediu desculpas e disse que reconhecia sua necessidade de ajuda e que não me contataria novamente. Não ouço falar dela desde então. Apenas se passaram cinco dias agora. Esta não é a parte mais complexa da minha atualização. É a seguinte. A esposa de Bob entrou em contato comigo na sexta-feira à noite, pediu desculpas, pedindo por silêncio. E tivemos uma conversa agradável tanto naquele momento quanto ao longo do sábado. Foi tão agradável que ela basicamente se convidou para tomar drinks ontem à tarde. Superficialmente, ela está tentando se libertar de seu marido manipulador e tóxico. Mas, no fundo, para mim, está evidente que ela ainda está apaixonada por ele, e pode querer machucá-lo o máximo possível. Seja para reconquistá-lo ou por algum outro motivo, está além de mim. Para chegar ao ponto, compartilhamos um beijo apaixonado. Dando um passo para o lado. Eu me pergunto se é estranho que as fotos e vídeos da minha ex-noiva me excitaram. Meu desejo por ela tinha tudo menos desaparecido durante esse episódio. Então, a estranha combinação de sentir que minha ex-realmente saiu da minha vida, aliada à apreciação dessas fotos, despertou algum desejo latente em mim. Eu poderia ter dormido com a outra cônjuge traída, mas ambos percebemos ao mesmo tempo como isso poderia facilmente levar à proximidade. Então, paramos. No entanto, ela tem me mandado mensagens com frequência desde então e está tentando marcar outro encontro. Eu sei que essa não é uma boa situação. As tentações são aparentes, ainda mais agora. Eu não tenho proximidade há muito tempo e não estou pronto para começar a namorar. Então, isso pode parecer conveniente. Sem mencionar a vingança. Sim, um senso de vingança. Mas sinto que sou um dos poucos apoios saudáveis dela. Também sou consciente o suficiente para entender que, provavelmente, menos de 5% do comportamento dela é impulsionado por uma atração ou desejo genuíno por mim, e é principalmente sobre os sentimentos não saudáveis dela em relação ao marido infiel. Também percebi que se tivesse proximidade com ela, aumentaria as chances da minha ex-noiva retornar à cena. Mas de uma maneira ainda mais perturbada e obsessiva. E isso resume toda a minha atualização. Na realidade, pode não ser tão dramático quanto algumas das minhas atualizações anteriores. No geral, acredito que vou melhorar mais rapidamente do que o esperado. Já estou em um lugar melhor. Resistindo às tentações da vingança e me sentindo menos machucado e quebrado do que quando descobri pela primeira vez a traição. Sem mencionar a falsa acusação. No entanto, reconheço que estou danificado, como evidenciado pela minha decisão de beijar a outra cônjuge traída. E continuarei buscando terapia. Por fim, foi reconfortante verificar de vez em quando e ver as pessoas apoiarem e se importarem. Este lugar tem sido verdadeiramente maravilhoso para mim. Quero expressar minha gratidão pelas respostas úteis. Uma das principais razões pelas quais permaneci aqui, e dependi disso como minha principal fonte de conselhos não legais, é que recebo orientações genuinamente úteis, sobres e honestas em um ambiente seguro. É como um choque de realidade muito necessário para aqueles que tentam navegar nas consequências da traição. Olhando para minhas ações desde que Madison apareceu inesperadamente em minha casa, fica claro que a visita dela me colocou um pouco fora de órbita. No entanto, agora sinto que me libertei dos efeitos da última semana ou mais. Tive uma conversa produtiva com meu advogado cedo hoje de manhã. Ele não ficou satisfeito por eu ter respondido sequer a minha ex-parceira traidora, mas ele está aliviado por eu não ter tomado nenhuma ação com essas fotos e vídeos, como encaminhá-los ou baixá-los. Um ponto importante a ser observado em alguns usuários sugeriram que eu apagasse todos esses e-mails dela, mas meu advogado discorda fortemente. Ele acredita que constituem evidências claras de perseguição contínua por parte da minha ex-noiva e sua família. De fato, estou satisfeito em informar que ele está tomando cuidadosos passos para iniciar uma ação legal contra Madison e sua família. Essa ação legal está relacionada à falsa acusação deles contra mim, combinada com um padrão bem documentado de perseguição e intimidação. Eu também a bloqueei em todas as plataformas disponíveis. Meu irmão, uma pessoa verdadeiramente maravilhosa, chegará na quinta-feira e ficará comigo por sete a dez dias. Será uma ótima oportunidade para passarmos um tempo de qualidade juntos, especialmente porque ele tem uma vida agitada como marido e pai. Ele também servirá como uma espécie de bússola moral para me ajudar a evitar cair em qualquer uma das armadilhas que me envolveram na semana passada. Em uma nota relacionada, acabei de ter uma chamada telefônica produtiva com a outra vítima traída sem qualquer incentivo da minha parte. Ela reconheceu que nosso breve beijo foi inadequado e motivado por um desejo de vingança mais do que qualquer outra coisa. Ela compreende totalmente porque não podemos nos ver no futuro próximo, então isso não deverá ser um problema. No entanto, ela quer que eu seja uma espécie de conselheiro informal para ela por telefone. Expliquei com delicadeza, mas firmemente, que não posso assumir esse papel enquanto ela estiver chateada, pois suas experiências anteriores com terapia não foram bem-sucedidas, e ela me vê como uma pessoa segura. Enfatizei que é prejudicial para mim ser seu quase terapeuta. Além disso, preciso me distanciar de todas as pessoas envolvidas nessa tragédia. Ela deveria ter alguém seguro. Pergunte as perguntas mais desafiadoras para se fortalecer, e com sorte, se libertar do seu marido infiel. Acredito que ela respeitará meu pedido de nenhum contato entre nós pelos próximos meses, pois reconhece a precária situação legal em que eu estava e não quer prejudicar minha segurança. Além disso, tenho uma informação afortunada para compartilhar. Meu vizinho observador me informou na semana passada que viu minha ex-noiva entrando sorrateiramente pelo portão lateral naquela noite de sexta-feira. Ele está disposto a fornecer uma declaração sobre isso, e meu advogado acredita que é uma carta valiosa a ser mantida em nosso bolso traseiro, podendo constituir invasão, se necessário. Sinto-me fortalecido ao tomar medidas proativas contra minha ex e sua família de cobras. Eu me senti como uma vítima durante todo esse episódio, e meu objetivo final não é necessariamente justiça ou compensação, mas simplesmente ter o pai e a filha me deixando em paz. Por fim, refletindo sobre os últimos sete dias ou mais, percebo o profundo dano que sofri com tudo isso. Estive tão ocupado tomando medidas e sendo produtivo desde a descoberta das infidelidades. Há maioria positiva e útil que posso não ter passado adequadamente pelo processo de luto. Embora parte de mim anseie pela companhia de uma boa mulher, entendo que seria injusto e egoísta sobrecarregá-la com minha bagagem emocional. Enquanto esse dano ainda está fresco, sinto-me bastante solitário, e espero que a visita do meu irmão ajude a aliviar um pouco dessa solidão. Obrigado a todos. Isto nos leva ao fim desta história. Honestamente, o autor fez tudo certo. Sua ex e toda a família dela são causas perdidas. Acho engraçado como o pai dela contou a ele que é culpa dele mesmo por ela ser assim, e ainda assim, ele não fez nada para consertar isso. O autor confiou em seu instinto, investigou, e tomou uma ótima atitude ao expor a traição de sua esposa no momento correto. O fato de ele não se envolver em nenhum drama a deixou em agonia. O autor se esquivou de uma bomba nuclear, e espero que ele se liberte dessas pessoas tóxicas e se cure completamente. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.